Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olá, Nação Rubro Negra. Aqui é Cláudio Tencati, técnico do Vitória. Sábado eu tenho uma decisão aqui no Barradão. E você é importantíssimo no jogo. Convido e conto com a presença de todos vocês, para que juntos sábado possamos encontrar o caminho da vitória. Vai ser uma final pra gente, não tenha dúvida que a gente vai dar vida em cada bola, em cada lance. É um jogo de suma importância pra todos nós. Entendeu? Quando vocês começam a cantar aquela música, negou, negou. A gente aqui dentro de campo arrepia, então preciso daquele velho tempo. Que eu chegava aqui no Barradão, via esse Barradão lotado. E não esquecendo, pessoal, nós temos promoção. Sócio Mais Um e promoção de arquibancada. Então vamos montar o nosso santuário, pra que a gente possa fazer um grande jogo, com o apoio de vocês. Seu décimo segundo jogador e tamo junto, valeu? Conto com a presença de todos. Um abraço. Tamo junto. Um forte abraço. Torcida convocada. Já já a gente fala desse assunto, porque você aí, ó, já que tá o clima lá pelo Barradão. O clima é de descontração entre os jogadores. Mas é também de decisão. A gente sempre pensa positivo. A gente pensa nas coisas boas e tamo fazendo isso pra que essas coisas aconteçam. Além da necessidade de vencer o Náutico, pra não ficar de fora da Copa do Nordeste, o Leão ainda está pressionado por um jejum de vitórias que já dura 10 jogos. Tá todo mundo disposto a melhorar, disposto a sofrer agora, pra depois, pra colher bons frutos ali na frente. Então a gente tem trabalhado bastante, tem se dedicado muito pra conseguir todos os objetivos. E para afastar essa má fase, a torcida foi convocada pra jogar junto com o time. A diretoria fez promoção pra essa partida de sábado, que acontece às 4 da tarde no Barradão. Os ingressos custam a partir de 10 reais e quem for sócio tem direito a levar mais um torcedor para o estádio. A gente agradece o apoio que a gente tem tido, por mais que a fase não tá boa, mas eles estão do nosso lado. A gente sabe disso, a gente sabe que eles querem ver o grupo e o clube crescer cada vez mais. Então a gente conta com a presença deles pra que a gente saia daqui todo mundo feliz. Com pouco tempo e muito trabalho pela frente, o novo técnico Cláudio Tenkat vai se virando como pode pra conhecer melhor os atletas. Ele tem aproveitado a semana cheia de treinos para implantar seu esquema de jogo no Vitória. Ele logo viu de cara algumas coisas que a gente precisava melhorar e que a gente sabia que a gente precisava melhorar. E tanto que a gente fez um jogo seguro, no meu ver, que a gente fez um jogo seguro contra o ABC. E o elenco rubro-negro deve ganhar mais um reforço para a sequência da temporada. O lateral esquerdo, Capa, já realiza exames médicos aqui no Barradão e deve assinar por empréstimo até o fim do ano. O lateral tem 26 anos, pertence ao Havaí, mas estava no São Caetano, onde disputou 11 jogos pelo Campeonato Paulista. Eu conheço o Capa, sei da capacidade dele. Tendo esse brasileirão que a gente jogou contra, ele foi muito bem, foi muito bem falado aqui no Brasil. Então, desde já eu desejo sorte para ele, que ele possa chegar e desempenhar o melhor futebol para nos ajudar. Capa ainda não entra em campo por agora, mas Cláudio Tencate pode contar com outro lateral, o direito. Matheus Rocha já está recuperado de lesão, só que treinou separado. Já o goleiro Ronaldo, que melhorou da virose, treina normalmente, mas João Gabriel deve ser mantido como titular no gol. A gente viu aí na abertura do bloco o vídeo institucional feito pelo Esporte Clube Vitória, convocando o torcedor para ir ao Barradão. No sábado, Vitória enfrenta o Náutico pela Copa do Nordeste, precisa vencer, não depende só dele para se classificar. É um momento difícil, porque se o rubro negro não garantir a vaga na próxima fase, vai ficar quase 30 dias afastado dos jogos oficiais. É, o jogo da vida do Vitória, mais um jogo da vida do Vitória nesse ano. Que fase, né? É, se ele perder, ele só volta a jogar dia 26, que é quando estreia na Série B. Então, e assim, com essa indefinição, tem a GE, vai possivelmente ter novas eleições, será que a nova gestão vai manter Tencate, será que ele vai sair, ele vai ficar esse mês todo treinando e depois não vai ter continuidade, o que é que vai acontecer? Então, o Vitória precisa muito vencer esse jogo, até para dar uma resposta para o seu torcedor. E para ter uma sequência, é para essa turma que foi contratado. Então, você só tem noção, o Vitória já tinha em casa a Arroio, o Benítez e o Juninho, aí trouxe de última hora no afogadilho o Fabiano. Fabrício. Ou Fabrício, perdão. E agora traz o capa, é o quinto lateral esquerdo. E só nesse ano trouxeram dois. E isso é dinheiro jogado fora, porque o jogador que fica com o contrato, tem que ser pago com o contrato do cara para você mandar embora. Ah, isso é um complicador. Ganhar é imperativo. Acho que o Vitória tem condições de passar, até porque tem outros confrontos importantes. O Salgueiro, ele tem que vencer o Ceará. Ah, mas joga em casa. Mas tem que vencer o Ceará, que é um daqueles que estão bem. Então, assim, dá para o Vitória classificar. Uma pergunta rapidinha aqui para vocês. O Escudeiro completou 30 dias lá, né? Ficou aquele período para saber se vai ser contratado ou não. O que é que deve acontecer agora? A definição pode sair também hoje, né? A AGE, muita coisa. Hoje não, perdão. Amanhã. Quinta-feira, amanhã. Sexta-feira, amanhã tem uma reunião e deve decidir a situação do Escudeiro. Amanhã vão aproveitar também com a AGE, que vai ter reunião com o Conselho Deliberativo para decidir se antecipa realmente a exerção. Para vocês, fica ou não? Fica. Acho que fica. Fica, fica, fica. E sobre o lateral esquerdo, Benítez e Arroio devem estar de partida. Os contratos vencem em maio. Por isso que está chegando mais um lateral. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, chega a mais... AGE 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 AGE